E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada, um overview no bundle da IK Multimídia T-Rex 5 Max. Eu vou mostrar para vocês direitinho, a gente vai começar primeiro com o produto propriamente dito. Vamos dar uma olhada aqui, T-Rex 5 Max. A IK Multimídia me enviou, pediu para eu fazer um review, eu falei, olha, faço review, só review super sincera. Eles falaram exatamente, é isso que a gente quer, um review que entregue toda a verdade daquilo que você pensa sobre o produto. Então, eu não recebo patrocínio, de novo, dessas empresas que me pedem review, ok? Então, eu falo aquilo que eu realmente acredito sobre o produto, beleza? Algumas empresas já chegaram a patrocinar a gente, a fazer algumas ações conosco, Mas isso foi uma coisa muito pontual e ficou muito claro em todos os nossos vídeos. Não é o caso desse, eu só recebi os plugins e estou fazendo os reviews, beleza? Então, vamos lá. Bom, a gente tem quantos plugins? Eu vim aqui na página da IK, eu entrei no ikmultimídia.com, products, tá? E, bom, o site está em português, o que é bem bom para todos nós, né? Ó, são 38 módulos fabulosos, beleza. Foi o objetivo, inclusive está em negrito, o que facilita mais ainda. Pelo visto, tem um software stand-alone, né? Que a gente vai colocando as coisas aqui. Tracks Max é um conjunto de ferramentas obrigatórias para produtores e engenheiros... Obrigatórias. Essa foi pesada, mas vamos lá. Quando se trata de uma configuração in the box... Uh, legal, legal, legal. É bastante, 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 bastante coisa, bastante coisa. Opa, tape. O que é isso aqui? Deve ser o Ecoplex, é o Ecoplex, Maestro Ecoplex. Um baita delay. Esse aqui, com certeza, é um Fairchild, esse é um 1176, um LA-2A. Eu já uso alguns deles, vários deles, na verdade. Já usei vários deles, já usei esse, 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 esse. Tem vários aqui que eu gosto bastante para funções bem, assim, específicas e alguns mais genéricos. Por exemplo, esse aqui eu adoro no Bumbo. Tenho achado fantástico, inclusive, gravar já com ele processando. Esse limiter, eu não tenho nem o que dizer, assim, é um dos melhores limiters do mercado. Não é o que vai aguentar mais input, mas ele traz uma coloração muito interessante para o material, principalmente aqui, nesse, nesse, nessa primeiro parâmetro aqui, né? Que é a Thick ou alguma coisa do tipo, né? É bem, bem legal. Eu gostei bastante desse cara nas vezes que eu usei. Tá, o One, eu já tenho até vídeos, né? Sobre alguns desses caras aqui. O One, eu já tenho vídeos sobre ele. Vem bastante plugin, vocês estão vendo. O preço é 499,99 dólares, que dá mais ou menos 2.445 reais, mas o IOF, isso aí, deve dar aproximadamente 2.500 reais, exatamente. Bem claro ali, né? Super fácil de perceber, mas aí vem muito, muito plugin. Muito plugin mesmo. São vários compressores, vários equalizadores diferentes. Quad compressor, parece um compressor multibanda. Quad limiter é um limiter multibanda. O Quad Image é também um imager multibanda. Legal, semelhante àquele, talvez, da Isotope. Não sei. Deesser, ótimo. Esse Deesser, aliás, é muito bom. Eu já usei esse Deesser algumas vezes. Estou lembrando aqui. E eu não tenho mais esses plugins, porque, eu vou ser bem sincero, eu estava dividindo a licença com um outro colega meu, e aí ele simplesmente teve que pegar toda a licença e instalar nos outros computadores dele, e aí simplesmente eu não tenho mais a licença aqui. Isso acaba não sendo tão legal, às vezes, no final do dia, e eu acabo não tendo mais esse plugin aqui para poder usar. Enfim, mas agora eu tenho. Agora eu tenho tudo. E aí, a gente vai ver aqui o EQP1A, que é o Vintage Tube Program Equalizer também, que esse cara eu já usei várias vezes e acho bem bacana também. Tem o Plate. Esse Plate aqui tem várias coisas bem legais. Mas o Hall é bastante coisa. Tem muito reverb. Inverse reverb. Deve ser um reverb ao contrário. Bacana. Bem bacana. Já usei esse compressor há muitos anos atrás. Gostava bastante de usar ele. E aí, quando eu estava dividindo essa licença, eu não estou mais dividindo a licença. E aí, aqui eu tenho o EQPB, que é um API também, parece. E esse API eu estou achando demais, gente. Esse limiter, muito bom. Esse cara eu também uso para caramba. Para caramba, tá? E é legal porque ele tem uma latência baixa. Além de ser bem bom, ele tem uma latência baixa, tá? Esse cara eu também acho fantástico. Esse aqui é bem transparentão. Assim, a não ser quando eu ligo esse hard aqui no compressor, ele faz alguma coisa. Esse aqui eu gosto para caraca para as guitarras. Esse é o Culture Vulture. Ele é uma simulação do Culture Vulture. Eu acho bem, bem massa. Enfim, tem vários plugins aqui. Esse aqui vocês já usaram? Usem esse cara. Eu já masterizei com esse cara e eu gostei bastante, tá? Não foi no meu estúdio, mas eu gostei bastante de usar ele para fazer uma master. Bom, bom, bom. É isso. Esses aqui são os plugins. É bastante coisa mesmo. E tem coisa para master e para mix. É isso que eu achei legal. Esse equalizador aqui, deixa eu encontrar ele. Opa, esse aqui, né? Ele está simulando, se eu não me engano, um Macelec. Muito maneiro, tá? Então, é um equalizador bem bacana que eu também já usei. Uso volta e meia para masterizar. Tem o Neve 1081, 1073. Tem vários clássicos, né? E esse Stealth Limiter. Esse Stealth Limiter. Eu já fiz algumas coisas aqui, vocês já viram. Fui uma master do Pacificadores, né? Que eu fiz recentemente que eu usei o Stealth Limiter. Então, se liguem lá. O Chris Garinger, do Sterling Sounds, usa o Stealth Limiter. Enfim, é um plugin massa para caramba para masterizar, tá? Bem, e tem esse stand-alone. Vamos dar uma olhada agora na prática. Como é que está isso? Eu vim para cá e fiz algumas coisinhas. Peguei uma batera que eu tinha gravado muitos anos atrás, que eu já tenho a mix. A banda se chama Menage. É a Mariel que está tocando. Vocês podem encontrar na playlist de mixadas e masterizadas. Aliás, mixadas, produzidas, uma coisa assim, por Alvin Monteiro aqui no canal. Vocês podem encontrar. E podem encontrar também lá no Spotify, tá? Mixadas por Alvin Monteiro. Tem uma lista bem grande de faixas. Ainda bem, e espero que tenha mais, né? Com o tempo. E aí vocês vão encontrar essa faixa. Eu fiz uma brincadeira aqui que eu curti pra caramba, pra poder dar um exemplo pra vocês, tá? Bom, eu estou balanceando a estrutura de ganho. Então, eu vou mostrar com e sem os plugins. E vou balanceando, obviamente, a estrutura de ganho. Então, vocês não vão perceber um salto de volume quando eu colocar os plugins ou quando eu tirar os plugins, beleza? Então, o que eu estou usando aqui? Vamos lá. Esse cara, esse cara no bumbo, esse cara no bumbo, esse cara no bumbo, minha nossa. Tá, esse cara na caixa, bem massa. Esse cara também no hi-hat, também no surdo. Ah, o One no hi-hat, o One no surdo. O British Channel, o British Channel também. Aqui no ride, não estou fazendo nada no ride. Nada, não precisou, né? Aqui também estou usando o British Channel. Bem legal. E aqui, além dele, estou usando o One 7.6. Olha que doideira, meu. E olha que compressão monstra. O One 7.6, revisão E. Parece isso aqui, né, galera? Vamos lá. O British Channel, que eu estou filtrando um pouquinho, só que tirando com o shelfzinho também um pouco mais. E fazendo o quê? Comprimindo muito com o Fairchild, né? O 6.7.0 deles, tá? Aqui faz tudo. Lateral, vertical, muda aqui o knee, né? Que nem naqueles parafusinhos originais lá do Fairchild. O tempo de ataque e release é muito legal, de acordo com o material que vem para o input, em cada um dos pontos aqui. Então, estão vendo? Dá para você fazer uma mix inteira só com isso. Mas vamos ouvir, né? Para ver se está massa ou não. Então, eu vou primeiro tirar tudo, desligar todos os plugins. Aliás, eu vou desligar todos os plugins mesmo, até aqui, no meu Mixbus. Porque no Mixbus eu estou usando esse cara com essa função aqui, GRT. Bem legal, que eu vou explicar ela em um outro momento. E o Stealth Limiter, olha só. Só para segurar alguns niveizinhos de pico. Mas, aqui, depois do Mixbus, eu estou fazendo uma compensação de ganho. Para vocês não terem um pulo de volume e falar, ah, está mais alto. Aí, óbvio que vai ficar melhor o som, né? É óbvio, né? Daí, para não acontecer isso, eu fui calibrando com o meu Level Meter aqui. Vendo lá, vai dar certinho mesmo o Loudness. Para ter um Loudness muito, muito próximo mesmo. Mais próximo que eu conseguir calibrar aqui, tá bom? Vamos lá, então. Obviamente, vocês vão ouvir uma mudança legal. E, talvez, um pouco mais de volume, sei lá, de algum elemento, do sala ou de alguma coisa. Porque os plugins têm o próprio funcionamento deles de estrutura de ganho. Vamos lá. Vou tirar eles todos e depois vou colocar. É assim que é o som original. Com os plugins. Essa música é o som original. Essa música é uma música bem agressiva e ela precisava dessa... Nessa sala distorcendo, essa caixa vindo mais pesada. Enfim, e esse punch, né? Essa pegada do bumbo e da caixa, tá? Vamos dar uma olhada no que eu fiz aqui. Mais especificamente em cada canal, eu vou solar com e sem cada plugin. Eu não vou explicar muito, mas vocês podem ver cada plugin aqui que eu vou deixar eles abertos. E olha só que maravilha. Todos os plugins, eles vêm, além daquela versão standalone, eles vêm em VST, AU e etc. E eles conseguem fazer isso aqui, olha só que maravilha. Isso é excelente. Por que isso é excelente? Porque quando a gente quer usar pouco da tela, a gente diminui. Quando a gente quer usar mais, a gente não consegue enxergar de longe. Às vezes, a gente consegue ir lá e aumentar. Então, vamos dar uma olhada em tudo que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é só um level meter do Estudion que eu estou medindo a amplitude. Enfim, só isso. Vamos lá. E aí, aqui eu vou fazer assim e a gente vai vir. Eu vou solar esse cara e a gente vai colocar eles e tirar eles, tá? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro sem eles, né, galera? Primeiro sem eles, né? Óbvio que eu coloquei um gatezinho aqui, mas é para ele poder dar mais soco, né? E eu compensei o ganho, lembrando que eu compensei o ganho aqui no Mixed Tool, né? Porque se eu não compensasse o ganho, a diferença de loudness ia dar uma impressão equivocada para vocês. Mas o mais importante é o som todo da bateria, né? Eu acho que ficou bem claro o que esse cara está fazendo, né? Ele está atuando como um transient designer aqui. Como você tem alguns da SPL, você tem de algumas empresas uns periféricos, né? Propriamente ditos. E eu estou dando um boost aqui nos transientes e no base punch, tá? Então, nem estou usando a limitação dele nem nada. É mais isso mesmo. E nem o analog, tá? E aqui é legal para caramba esse cara porque ele é bem clean. E eu não queria mais afetar tanto sinal, só queria fazer um gating. Só que você também pode usar o sidechain, o equalizador como sidechain para o próprio gate, né? Como você pode fazer em qualquer SSL. Ele está simulando uma SSL. Isso foi o que eu estou dizendo, tá? A fabricante só fala British console. E basicamente é isso, tá? Essa é a ideia. Esse aqui, obviamente, está simulando um API. E essa equalização que eu estou fazendo para o API, tá? Quando a gente vai e coloca os plugins, vocês conseguem perceber uma diferença de sustentação também do boom, né? E ele continua com o punch. Então, essa é a questão principal aí desse processamento, tá? A mesma coisa vai rolar com todos os canais aqui com a caixa, ó. Com a caixa, eu nem fiz nada demais. Só coloquei um pouquinho de expander e fiz ali uma equalização bem sutil, quase inexistente, ó. Ponto 4 aqui. Estava massa. O que não está massa, está massa. E eu apliquei esse hard. Esse hard faz bastante diferença. Percebam, eu vou desligar aqui a compressão e vou colocar a compressão para vocês perceberem a diferença que eu vou fazer. Tá bom? Fiquem ligados aqui. Aliás, vou desligar toda a seção dinâmica aqui. O gate, o expander, aliás, e o compressor da caixa. Prestem bem atenção na caixa. Vamos lá. É o tipo de compressão que eu gosto de fazer em qualquer um dos plugins, né? Que simula muito bem uma SSL, mas esse aqui particular também simula muito bem essa compressão. Ela fica bem tight, punch, né? Ela tem um punch muito legal. É o voltage controlled amplifier, né? Faz ali uma compressão e a gente está com o ataque, obviamente, lento, né? Eu estou usando esse hard aqui que traz um pouco mais de distorção harmônica. Eu fiz alguns testes a mais que eu vou mostrar num outro vídeo mais específico a respeito de todos os plugins, né? Um por um, mas isso aqui é só um overview pra vocês verem como vocês conseguem tirar um som massa só com esse bundle também da IK, tá? E eu achei muito da hora esse equalizador ali. E esse Distressor aqui eu também achei muito da hora. Ele deu umas doideiras quando eu coloquei em paralelo e comecei a trabalhar e processar o sinal, mas é bem óbvio por quê. Até porque ele tem muito mais opção do que o Distressor, é o Compressor, né? Ele tem aqui esse GB Mode que simula o wall-in, né? Do próprio 1176. Então ele tem muito mais opção. Além disso, eu também tenho um tone aqui que eu consigo alterar o que vai de cor na distorção harmônica. O que vai também de um filtro pro sidechain. Olha que doideira, né? Ele tem várias opções a mais do que o próprio 1176. Eu achei uma parada fantástica. E aí eu coloquei ele em paralelo aqui no boom e na caixa. Vamos ouvir com ele ligado em paralelo e sem ele, tá? Pra gente poder perceber a diferença, tá? Vamos lá. Vamos primeiro sem. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto